Em continuação às apresentações de hoje, como o tema é multimídia, a Organização da Telebrasil teve uma ideia interessante de trazer um representante da primeira das mídias, que foi o cinema, uma mídia de mais de 100 anos, e que, por mais que as pessoas digam, ela não acaba, ou seja, as mídias convivem. Então, o nosso próximo convidado é o Valmir Fernandes, que é o presidente da Cinemark International, que veio de Dallas aqui fazer a apresentação para a gente. O Valmir foi quem implantou a rede de cinema Cinemark no Brasil, nos últimos 12 anos, e depois ele foi exportado para os Estados Unidos, e hoje é o presidente internacional da Cinemark no mundo todo. Valmir, você está com a palavra. Bom dia, obrigado, Marcos, obrigado à organização do evento, por convidar o pessoal de cinema a participar aqui hoje. É uma honra para a gente estar se aproximando de outros setores. Eu queria falar, obviamente, sobre pipoca e Coca-Cola, não me deixaram falar para eu falar sobre convergência, então vou tentar fazer o possível para entrar no assunto do dia. Esclareço também, o deputado não vou falar sobre o PL 29, então vamos tentar fazer um break enquanto a gente está aqui na apresentação. Quero dizer também que eu estou aprendendo aqui no evento da Tele Brasil, eu aprendi que Cinemark não é um exibidor, é um distribuidor, dentro do conceito de telecomunicações. Descobri que a Fox, que eu sempre achei que era uma distribuidora, não é uma distribuidora, é uma programadora. Então, durante minha apresentação, vou tentar lembrar que o vocabulário dos setores não é o mesmo, então a gente vai tentar ir se adaptando. Falar só um pouco, a Cinemark é um dos líderes mundiais do setor de exibição, ela opera 408 complexos, 4.700 salas, está nos Estados Unidos, presente em 38 estados, é o circuito mais diversificado da América Latina, líder de mercado no Brasil, possui modernas instalações, faturamento próximo de 1,8 bilhões de dólares por ano e é uma companhia aberta na Bolsa de Nova York. Na realidade, é um continente de cinemas, a gente está presente em todas as Américas, com 4.700 salas, com uma presença marcante em países como Brasil, México, Argentina, Chile. E aqui está um pouco do exemplo, a gente tem uma cobertura com mais de mil salas só na região, a Cinemark é a única empresa de cinemas que tem essa cobertura em toda a América Latina. Acho que uma coisa que eu meio que adaptei e queria falar um pouco com vocês, recebi muitas perguntas durante aqui o evento, o pessoal que me apresentava como sendo da Cinemark, que perguntava, bom, com toda essa multiplicidade, com toda essa convergência, com toda a mobilidade, então, bom, dessa vez o cinema acaba mesmo, não vai ter jeito, acho que você deve estar por aqui procurando emprego em telecom. Então, eu falei, não, não é o caso, acho que tem algumas outras coisas para a gente colocar aqui hoje, é o que eu queria dividir com vocês ao longo desses 15 minutos. Eu acho que não está acabando, porque a gente está investindo milhões de dólares em complexos modernos em toda a América Latina, a região é ainda subofertada, ela tem muito a crescer, e um dos pontos que a gente tem feito é não poupar de investimentos em trazer para a região o que existe de mais moderno na área de cinema. O problema é que o glamour e a magia do cinema, eles acabaram ignorando a tecnologia, ou seja, o cinema não evoluiu, pior, ele não diversificou o seu conteúdo. O resultado é que o cinema cresceu menos do que a demanda pelo conteúdo e cresceu muito menos do que outros setores do audiovisual. Então, ele é um segmento com problemas, e que a gente está lutando para resolver. Ele é o mesmo sistema de projeção de 100 anos atrás, ou seja, não mudou nada, a gente continua trabalhando com acetato. Ele tem taxas de ocupação baixíssimas, quer dizer, você não conhece nenhum hotel, nenhuma empresa de aviação, nenhuma empresa de ônibus que sobrevive com taxas de ocupação de 15% a 25% ao longo do ano. O cinema tem que sobreviver com essas taxas. Então, ele tem esse tipo de problema, ele tem falta de flexibilidade para lidar com novos conteúdos, devido à tecnologia existente, ele não teve, então, como eu havia falado, nenhuma inovação tecnológica representativa, ele tem dificuldade de interagir com setores mais ágeis e em constante mudança, como o cable, o celular, isso é uma realidade. Ele tem uma... Ao longo do tempo, ele perdeu muita penetração e capilaridade, menos de 10% das cidades brasileiras possuem salas de cinema, por incrível que pareça, essa é uma realidade. E tem a pirataria causando grandes perdas ao setor por falta de uma ação mais efetiva, tanto nossa quanto do poder público. Bom, a única reação possível, que a gente espera que dê certo, é que o cinema se reinventar. E ele está se reinventando através da digitalização, ou seja, o cinema também está se tornando digital. Então, aí a gente cria uma nova era, um novo padrão de exibição cinematográfica. Esse padrão está sendo definido como padrão DCI, que foi definido como um padrão ideal para diferenciar e qualificar o cinema de entretenimento. Então, a gente tem uma definição clara do que o é ser a tecnologia, tem maior segurança, tem compatibilidade com 3D, tem o broadcast via satélite, novos conteúdos, e cabe afirmar também que existem outros formatos de projeção digital, que, num país como o Brasil, certamente estarão coexistindo com esse padrão DCI que eu estou citando. Bom, o problema principal dessa transformação é quem paga a conta, e a gente tem aí um modelo em que os produtores acabam por financiar parte ou integralmente o investimento em novos equipamentos de projeção. A gente está trabalhando para que o governo elimine as barreiras ou os impostos que hoje incidem sobre a importação desses novos equipamentos. e, com isso, a gente está tentando viabilizar o modelo econômico para fazer essa transição. Não vou entrar muito em detalhe, porque isso é a parte mais complexa de quem é que vai pagar a conta, acho que não interessa muito aos senhores. De qualquer forma, a realidade é que vai existir uma transmissão digital de filmes e conteúdo alternativo. Aqui quem está falando é a Ivete Sangali e tem promoção na área. Acesse o site, entre no ícone de promoções, boa sorte e até lá. Mas, obviamente, as coisas na América Latina e no Brasil não são tão fáceis, mas a gente tem a intenção de implantar esse modelo e dinamizar todo o setor de exibição. A transmissão de vários títulos já foi testada nos últimos anos, então, títulos como Shrek, Madagascar, Missão Impossível e outros já foram transmitidos via satélite para cinemas em diversos pontos das Américas. Isso está funcionando bem, é um sistema que é confiável. E o que vem dentro dessa reinvenção com o digital? Vem aí a nova revolução do conteúdo em terceira dimensão, ou seja, o 3D, que a gente já conhece de longa data, mas voltando com muita força por conta da projeção digital. Então, a gente cria condições únicas para uma revolução na animação e também nos filmes de ficção. A gente estima que, em um ano, só nos Estados Unidos vão ter 5 mil salas que podendo oferecer. Hoje, no Brasil, a gente tem algumas salas já nesse modelo. A gente tem alguns produtores, como o DreamWorks, alguns estúdios já anunciando um pipeline em 3D significativo para o ano de 2009. Então, vocês, seus filhos, vão estar sendo expostos nos próximos anos a uma revolução, ou seja, o 3D, que foi, durante algum tempo, falado, tinha um fake 3D, que não era realmente o 3D de verdade, volta com toda a força, porque os cineastas, dessa vez, eles se conscientizaram que realmente existe a tecnologia necessária para criar produtos em 3D da maneira como eles querem, com toda a criatividade. Então, a Fox, a Patrícia está aqui, já anunciou o Avatar, que é uma, ela até citou, é um filme que não poderia ser criado, não fosse essa evolução tecnológica. Era do gelo, vem em 3D, e o que vem com isso? Para o cinema vem um premium ticket, pelo menos é o que está sendo feito nos Estados Unidos, tem um preço adicional, então, não é a solução de todos os problemas, é um aspecto de diferenciação, diferenciação de casa, quer dizer, você não vai conseguir ter uma tecnologia 3D como você tem no cinema, em casa, vai ter, em um determinado momento, para demorar três, cinco anos, vai chegar na sua casa, no seu LCD, vai ter o 3D, mas não ainda com a qualidade que a gente vai estar oferecendo nos próximos anos. Junto com isso, tem uma tentativa de fazer uma captação de eventos esportivos, com a NFL, a NBA, Nascar e outros esportes em 3D, o que vai também, e colocar isso no cinema, o que vai também criar uma outra opção. Ou seja, 3D é uma realidade, é o caminho muito forte que o cinema está indo, suportado por caras como Jeffrey Katzenberg, The Dreamworks, o James Cameron e outros que estão exatamente embarcando nessa nova onda do cinema. Com isso, a gente vai criar um novo modelo de negócio, ou seja, o cinema multiplexo se transforma em um centro de entretenimento, capaz de distribuir vários conteúdos alternativos, alguns desses exemplos já estão atualmente em teste. Então, a gente passa a criar uma grade de programação que não existia no cinema, o cinema sempre foi muito engessado, então, a gente passa com essa flexibilidade que a tecnologia nos oferece, a ter condição de criar, de exibir concertos, óperas, isso já é uma realidade em alguns países, só nos Estados Unidos venderam 250 mil tickets para ópera em cidades pequenas que não tinham acesso. Fórmula 1, esportes em geral, Fórmula 1 está sendo feito na Europa, aberturas de turnês mundiais estão sendo exibidas nos cinemas via satélite, games interativos, quer dizer, quando você começa a falar de games, você tem a possibilidade de levá-los para a tela gigante no cinema em 2D e 3D e shows em geral. Então, existe uma possibilidade de ter maior público e maior preço quando você começa a diversificar a sua grade de programação. Bom, falando um pouco de oportunidades de convergência, onde é que o que está acontecendo no cinema de alguma forma cruza com vocês que estão aqui? O cinema, ele pode se tornar ainda mais o ponto de contato com a base de clientes das operadoras de celular e empresas de TV por assinatura, ou seja, o que a gente tem é o que a maioria dessas empresas não tem, é o ponto de encontro com a base de clientes. O cinema é e vai continuar a ser a grande vitrine do audiovisual. As iniciativas do lançamento simultâneo, que se falou muito, elas não vingaram e o cinema deverá continuar com uma janela que proteja essa atividade. Eu não tenho dúvidas que se essa janela tivesse sido extinguída ou extinta e não sobrevivesse, a gente certamente não veria o cinema. O cinema, ele só está sobrevivendo atualmente pela novidade, pelo conteúdo de qualidade, de certa maneira, exclusivo, dentro de um determinado período que está diminuindo, mas que, ainda assim, preserva a condição do cinema oferecer alguma coisa nova e ser a vitrine de todo aquele conteúdo de qualidade e aquele conteúdo que, de uma forma ou de outra, vai fazer sentido para cada uma das empresas. O cinema pode catapultar propriedades e conteúdos das telcos. O cinema é um veículo de mídia diferenciado que agrega funcionalidades inovadoras de serviço e promoção de marketing, compra de ingressos por celular, premiere com astro, promoções para clientes, ou seja, ela oferece uma série de possibilidades para que as empresas dos dois setores trabalhem juntos. O cinema, ele pode acabar por fatiar conteúdo exclusivo e propriedades associadas a filmes em troca de penetração e capilaridade que as telcos podem oferecer, ou seja, a gente não, eu estou falando, a gente não tem capilaridade, vocês têm. Então, isso é uma possibilidade única de juntar os esforços e fazer um trabalho melhor. O cinema no Brasil, ele é muito pouco desenvolvido, só para vocês terem uma ideia, só para dar um dado, enquanto o brasileiro vai meia vez por ano ao cinema, países como os Estados Unidos, você tem uma média de sete vezes. Um país como o México, que a gente se compara mais, tem uma média de 1.1, 1.2. Ou seja, a gente não espera que o brasileiro vá tanto ao cinema como ao americano, mas não tem razão para ele ir menos que o mexicano, o argentino, o chileno, e isso está acontecendo. E está acontecendo, seja por falta de capilaridade, por problemas estruturais que acontecem. Então, eu acho que isso é uma possibilidade de a gente trabalhar junto para obter uma maior penetração. O público de cinema é quase 100% formado por Heavy Mobile e Internet Users, então é mais uma sinergia. E tem um ponto, que eu acho que também é um ponto de convergência, que é o desafio do conteúdo local. Conforme as empresas começam a trabalhar mais com o conteúdo local, a convergência deve fazer com que as empresas de vocês comecem a lidar com elementos que já são históricos do cinema. Ou seja, como sala de cinema, como exibidor, a gente já está lidando com cotas que hoje estão sendo impostas novos setores, então isso, para nós, é um problema histórico, uma luta histórica, isso está existindo, e agora vocês estão tendo que lidar com isso também, então a gente tem uma experiência longa com isso, temos dúvidas de como desatar o nó da produção que hoje é feita sem risco de mercado, então, consequentemente, existe uma desconexão entre o produto e o mercado, entre o produto e o consumidor. A gente tem que lidar, como lidar com a crescente regulação, também a gente viveu isso há cinco anos e foi um período complicado. Como lidar com a questão de direitos autorais, se vocês não estão lidando com isso, vocês vão ver a maravilha que é lidar com o direito autoral no Brasil, nós temos uma experiência enorme com isso, como rentabilizar o conteúdo local, como fomentar uma produção focada nas mídias em que vocês têm interesse, ou seja, creio que esses são só alguns dos aspectos que unirão ainda mais nossos setores em busca de soluções, afinal, estamos lidando com esses issues há muito mais tempo. Para praticamente terminar, eu acho que nós devemos estar preparados, pois só existe uma certeza ao lidar com tecnologia e entretenimento. Shift happens. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Valmir.